...a aniversária e levá-lo de volta à sua base enquanto protege o artefato da sua própria equipe. Agora, você é um alvo. Pioneiro. Pioneiro. Você roubou o artefato de um dedo da diversidade. O que você fez de fazer a tua equipe? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária A equipe adversária roubou seu artefato Agora, você é um alvo A equipe adversária pontuou A equipe adversária Seu artefato está novamente na sua base Você pontuou A equipe adversária pontuou A equipe adversária O artefato da equipe adversária A equipe adversária está novamente na base dela Agora, você é um alvo A equipe adversária está novamente na base dela Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária A equipe adversária está novamente na base dela